Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saudade, né, de fazer mais um vlog do meu dia a dia. E hoje venho trazer pra vocês, né, a minha rotina à noite, né? Já passou o dia das mães, que foi ontem, no domingo. Só que como eu não pude comemorar, eu vou comemorar hoje, né? Atrasado, mas o importante é fazer, né? E hoje já comecei o meu dia já fazendo os doces, né? Aí eu hoje vou fazer lasanha. E eu tenho uma novidade que já fui fazer umas comprinhas, né? De make, de algumas coisinhas pessoais que eu tava precisando. E eu comprei, vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, tá? Pra dia das mães que eu ganhei. Fora que eu comprei também um kit de presente, né? Com perfume, desodorante e um sabonete, né? E hoje fui na rua, comprei quase 300 reais só de maquiagem, né? E isso daí, meus amores. Vou mostrar pra vocês tudinho, tá bom? Um beijo. Fica comigo pra nossa rotina à noite. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha, meu skin care. Caraca, gente, não tô nem acreditando que eu consegui comprar uma coisinha tão simples, né? Barata e eu consegui. Olha, gente, funciona assim, ó. Você coloca, ó. Tá vendo o barulhinho? Aí é só você colocar no rosto, né? E lavando. Que te ajuda você a fazer a massagem e mesmo tempo, né? E aqui tem a velocidade, ó. Ó. Retorno é alta já. Ó. Ó. É velocidade, gente. Meu sonho. Eu tô muito feliz por ter conseguido, né? Do meu dinheirinho trabalhado. É, dinheirinho de faxina. Eu consegui, graças a Deus. Eu tô muito feliz mesmo pela essa conquista de comprar uma coisinha tão simples, né? Que todas as blogueirinhas, né? Usam. Que é o skin care. Então, aí eu vou te mostrar pra vocês o que eu comprei, gente. Eu comprei isso daqui. É pra cílios, tá? É o curvador de cílios. Comprei dois cílios, tá? Isso daqui custou oito reais. Aí isso aqui também eu comprei. Custou baratinho. Três reais um cílio. Esse aqui também custou quinze reais. Gente, eu tô muito feliz mesmo. Aí eu comprei um brinquinho pra mim também. Uma rolinhazinha. Tá? Que vem com brinco normal também assim. E comprei esse produtinho aqui, ó. Que ele é creme facial vitamina C. Tá? Da Bela Angel. É uma hidratação. Tá? Antes de você usar a maquiais. Aí eu comprei também unha postiça, tá? Que eu quero ficar bonita pra gravar pra vocês. Tá? Que custou também, ó. Doze reais. A cola foi três e cinquenta. Aí eu comprei esse aqui também. Um demaquilante líquido. Que custou... Deixa eu focar. Quinze reais, ó. Quinze reais. Aí eu comprei também um Prime. Tá? Ó. Da Maxi Love. Comprei também um batom que também custou baratinho. Custou seis reais, tá? Que eu não gosto de batom muito coisa. Muito forte. Dessa marca aqui, Queen. Queen Fashion. Comprei uma base, né? É da Ruby Rose. E também custou vinte reais. Só uma base... Uma basezinha dessa pequenininha. Custou vinte reais. Né? Muito cara, né? Mas vale a pena. Aí eu comprei também um corretivo. Corretivo. Tá? E custou... Cadê? Doze reais. Porque não tá focando aqui. Mas custou doze reais. Aí também comprei, né? Um... Como é que fala? Ai, minha gente. Esqueci o nome aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Esse negocinho, gente. Vocês sabem o que é que eu esqueci agora no momento. Também. Cada um custou... Um custou dez. E o outro custou doze. Que é pra cílios, tá? Um ativador de cílios. Aí eu comprei dois lápis pretos. Que eu amo. Não sou apaixonada por lápis preto. Comprei também um delineador de líquido. Tá? Da Black. Custou dez reais. Deixa eu focar. Ó. Custou dez reais. E comprei esse negocinho pro meu marido. Só que não tinha, né? Da bolsinha pra homem. Aí eu comprei, né? Que é um kitzinho, né? É... De higiene, né? Pessoal. Comprei esse aqui pra ele. Tá vendo? Bem simples. Mas a bolsinha vai ficar pra mim. Aí eu comprei esse lencinho também aqui, ó. Que é de maquilante. Tá? Também que custou também... Baratinho também. Custou doze reais. E comprei uma rena também, ó. Que custou dezoito reais. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Né? Uma rena preta que eu amo, né? Vendo a minha sobrancelha. É assim, ó. Eu não sei quanto que tá na sua cidade. Depois vocês comentam aqui embaixo. Quanto que está na tua cidade. Tá bom? Então, minha gente. A renda é assim. Tá vendo? Ela vem dentro dessa caixinha, assim. Né? Aí... Depois eu fecho aqui. Aí eu comprei esses produtinhos, assim, ó. Pra... Pro pé, né? Pra gente se cuidar, né? O meu custou baratinho também. Um quatro e cinquenta. E o outro foi três reais. E comprei esse negocinho. Gente, é muito caro. Isso daqui... Só dois negocinhos desse aqui tá dez reais. Olha. Eu achei muito caro. Achei muito caro mesmo. Aí só um negocinho desse... Dois negocinhos desse aqui, ó. Dez reais. Achei muito caro. Muito caro mesmo. Aí, meus amores. Eu comprei... Esse negocinho aqui pra minhas filhas também. Comprei esse arcozinho. Esse nensinho aqui. Pra gravar. E esse negocinho aqui. Tá? Então foi isso, meus amores. Né? Ah! E faltou esse aqui também. Comprei esse pozinho aqui também. Tá? Que é da... Easy. Acho que Easy. Easy alguma coisa aqui. Eu não tô conseguindo ler. Tá? Então foi isso aí, meus amores. Né? Comprei. Fora que eu comprei mais uns bonequinhos pra minha filha. Comprei uma bola. Outras coisas. Né? O total de tudo deu trezentos reais. Tá? Eu amei. Gente, eu confesso que eu amo cílios. Já sou lindo. Mas não sei colocar. Eu vou gravar vídeo mostrando pra vocês como é que eu consigo colocar, né? Os cílios postiços. Então é isso, meus amores. Isso foi as comprinhas de hoje que eu consegui comprar. Né? Com muito esforço do meu trabalho. Tá? Que eu faço uma faixinhazinha por fora de uma casa. Então foi com o dinheirinho, né? De lá que eu consegui, né? É... Dinheiro muito suado. E consegui... Conquistei algumas coisas. Né? Faltou ainda algumas coisinhas. Mas graças a Deus que foi isso aqui que Deus me permitiu no momento. Então só tenho medo de me agradecer. Foi coisinha simples, né? Mas... É um... É uma coisinha íntima da mulher que a mulher sempre gosta, né? Então é isso, meus amores. Vou te mostrar mais alguma coisa. Agora eu vou te mostrar eu fazendo a minha lasanha. Tá? É isso aí, meus amores. Isso aí que foi a minha rotina de hoje. Eu esqueci também de falar pra vocês que eu comprei também esses creminhos aqui. Né? Pra cabelo cacheado. Eu esqueci de mostrar pra vocês que tava na outra bolsa. Né? Te mostrei o negócio da maquiagem. Mas eu esqueci de mostrar pra vocês os produtinhos também que eu comprei. Que é pra cabelo. Isso aqui é o shampoo. Né? Aliás, o condicionador. E o shampoo. Esqueci de mostrar pra vocês. Né? Que é pra cabelo cacheado. Então é isso, meus amores. Agora vamos pra nossa receitinha. Fazer... Fazer... Dar uma arrumada aqui na cozinha. E eu vou fazer... Começar a fazer a minha... Minha lasanha. Então é isso, meus amores. Eu queria gravar lá comprando. Só que eu não consegui. Porque... Tá muito... Né? Esse negócio da pandemia tá muito chato de entrar em loja. Tá entrando em 1 e 1. Né? E em alguns dias que eu fui, eu não podia gravar. Então foi um pouquinho chato, né? Mas... O importante eu tô mostrando pra vocês aí, né? As coisinhas que eu comprei hoje. Né? Que foi um presentinho. Que eu mesma um presenteei no Dia das Mães. Que foi um trabalhinhozinho, né? Que eu fiz e eu consegui. Juntei o dinheirinho e eu consegui comprar. Né? Então... Eu vou mostrar isso pra vocês. A minha rotina aí, tá? Que eu espero que vocês gostem. Espero que vocês cheguem aí comentando comigo. Tá? Então é isso, meus amores. Agora eu vou fazer a minha jantinha. Vou mostrar pra vocês tudinho, tá bom? Beijo. Fica comigo. Então, meus amores. Acabei de resolver regravar aqui pra vocês, tá? Uma receitinha que eu já vou fazer agora pra meia-noite. Que é uma lasanha. Tá? E já coloquei aqui, ó... O macarrão pra cozinhar. Tá bom? E... E como estiver pronto, já mostro pra vocês. E já vou começar a fazer agora o passo a passo da carne, tá? Pra começar... Com casa bolonheza, tá bom? Vou mostrar como é que eu faço pra vocês. Mé. Mé. Que foi juntando as duas letrinhas. Né? Pra fazer macio. Pra fazer uma sílaba. M-E? Mé. M-I? M-I. M-I. M-O? Mó. M-U? M-U. M-U. De novo, vai recapitulando. M-A? Má. M-E? M-E. M-E. É uma sílaba. M-I? M-I. M-I. M-O? M-O. M-U? M-U. M-U. Vamos até você acertar tudo. Vai. M-A? M-I. M-I. M-E. M-E. M-I. Então, meus amores. Vamos pra mais uma receitinha aqui. Tá? Vou mostrar o passo a passo pra vocês também. Tá bom? Hoje a minha janta vai ser lasanha, tá? E eu quero mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Tá bom? Aqui, meus amores, eu vou fazer aqui no meu lasanha. Primeiramente, eu vou fazer a parte da carne, o molhinho da carne, tá bom? Aí aqui tem, ó, quatro dentinhos de alho, né? Azeitona a gosto. Meia pimentão picado. Um tomate sem caroço. E uma metade de uma cebola, tá bom? Aqui também eu vou usar milho, tá? Aqui tem aqui, ó, 400 gramas de queijo mussarela e 400 gramas de presunto, tá bom? E lembrando também que eu já cozinhei, ó, o macarrão, tá? Que é próprio mesmo pra lasanha, tá? Já vai ver minha mão também. Aí aqui tem os temperinhos, que é o molho, tem o extrato de tomate. Aqui tem os temperinhos que eu não vou usar, tá? Aqui também. Aqui também tem os temperinhos que eu vou usar também. Aí eu vou falando pra vocês o que que eu vou usar, tá bom? Primeiro passo, eu vou fazer o negócio da carne. Então eu vou acrescentar essa misturinha aqui, tá bom? Então, meus amores, aqui eu vou acrescentar um fio de azeite, tá? E eu aqui tenho um quilo de carne aqui, tá? Aí eu vou... Bota aqui pra cima. Então, meus amores, agora eu vou acrescentar a cebola. Aí eu vou refogar a cebola, tá? Pode pousar? Aí eu vou dar uma recolhada aqui da cebola. Se não tiver bem murchinha, aí eu vou atuar. Ó, então, meus amores, aqui, ó, já murchou. Deixa eu focar aqui, que não tá focando? Ó, deu uma murchada, agora eu vou acrescentar o alho e o resto das coisas. Aí eu vou acrescentar, meus amores, agora o resto da misturinha, tá? Eu vou dar aqui, ó, misturei toda a misturinha, tá? Vou dar uma pequena refogada aqui e eu vou acrescentar a carne. Tá bom? Então, meus amores, eu dei uma murchada aqui, tá? Agora eu vou acrescentar agora a carne. Mas não vou botar um quilo, não. Vou botar só uns 700 gramas, 800 gramas só, tá bom? Tá bom? Desce esse coco aqui, tá bom? Vou fazer outras coisas depois. Aí eu botei a carne aqui e agora vocês só vão refogar. Minha amores, eu botei aqui, ó, a carne já refogando, mexendo nela. Até ela ficar bem esbranquiçada e eu vou colocar o temperinho, tá bom? Tá bom? Então, meus amores, o temperinho que eu vou usar ali vai ser colorau, é, tempero misto, ui, perdão, é, orégano, um fazão de carne, agora uma latinha de milho, né? E molho inglês, tá bom? Vou acrescentar tudo ali dentro. Ah, e lembrando também que eu vou colocar cheiro verde, tá? Que eu pico todinho e boto pra congelar, tá bom? Eu também vou acrescentar também. Então, voltando aqui, já botei todos os temperinhos, tá vendo? Os temperinhos tá tudo aqui. Agora eu vou mexer. E vou, agora eu vou acrescentar também agora o molho de tomate e uma... Eu vou colocar um sachê de tomate aqui dentro, tá? Que é o molho. E vou colocar, é, duas, acho que duas ou uma mesmo, uma colherzinha de extrato de tomate. Então, meus amores, eu também vou acrescentar o sal, tá? O sal também é a gosto, eu vou ter uma colherzinha assim, ó. Aí você experimenta, vê se tá bom de sal, tá bom? Aí já botei um molhozinho aqui, olha como é que tá. Tá vendo? Que é bem cremosinho. Aí agora eu vou deixar esquentar, né? Dar uma cozinhada. Vou tampar, vou esperar dar uma cozinhada, tá bom? Aí daqui, daqui a pouco eu mostro o passo pra vocês. Enquanto isso, você vai tá cozinhando, meus amores, Ligo o forno e deixo o forno aquecido, tá bom? Pra andar o processo mais rápido, tá bom? Então, meus amores, agora eu vou fazer o quê? O molho branco. Vou botar agora, né? O que a gente vai precisar, primeiramente. Precisa de 500 gramas de leite, tá? Duas colheres bem cheias de farinha de trigo. E uma colher de manteiga, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar na panela. Antes de levar pro fogo, você vai colocar uma colher de manteiga e farinha de trigo, tá? Aqui, você vai mexer até formar uma pastinha, tá bom? É porque eu tô com uma mão só, aí fica difícil de gravar. Mas eu vou fazer o possível pra vocês verem, tá bom? Esse aqui é o nosso molhinho branco. Ó, então, meus amores, eu vou fazer o quê? Já fiz a pastinha, tá? E lembrando também que eu acrescento nessa... Nesse molho branco, pra dar um gostinho, né? Isso também é pessoal, tá? Isso é o gosto de vocês. Aí eu acrescento um sachete de frango, tá? Um sabão de frango. E uma pintadinha de sal, tá? Lembrando que a manteiga já tem um sal, tá? Você vai experimentando pra ver do gosto de vocês, ver se tá bom de sal, tá bom? Agora eu vou levar pro fogo essa pastinha, tá? Até ela ficar bem líquida, aí eu acrescento aos poucos o leite, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Ó, então, meus amores, eu já botei, ó, no fogo. Aí agora eu vou mexer até ela derreter, tá? Ó, vou mexendo até ela começar a derreter. Começou a ficar bem molinha. Ó, é porque eu tô com uma mão só, tá? Vai mexendo assim, até ela querer desenvolver, tá bom? Ficar meio líquida. Então, meus amores, ela ficou assim. É, agora você vai acrescentando sem parar, tá? Porque eu tô com a mão só, o leite. Então, assim, vai mexendo, tá? Até desenvolver a farinha de trigo. No começo, você fala que não vai dar certo, mas vai dar certo, tá? Vou mostrar pra vocês, pra ver que dá certo. Vou pegar o fuê, que é melhor. Peguei o fuê, que é melhor. Mas eu mexendo assim. Pra desmanchar toda a pelotinha da farinha de trigo, tá bom? Não, porque quando ele tá descarregado, então é por isso que você tem a iluminação. Aí deixa o fogo baixinho e vai mexendo. E agora você já desenvolveu já a farinha, aí agora você bota o restante do leite e acrescenta um chacetezinho de sazão de frango. E um pouquinho de sal, uma pintadinha de sal. Agora vai mexendo. Até endurecer, tá bom? E lembrando, meus amores, vamos com vocês aqui que você pode dobrar a receita, tá? A quantidade que você quiser. Contra mais leite e mais farinha, tá bom? Aqui eu fiz mesmo pra colocar na lasanha. Mas esse molhozinho serve pra colocar, enfim, macarrão, tá? Em carne, vocês que sabem, tá bom? Ó, o meu molho já tá pronto, tá? Tá vendo? Ficou cremoso. Tá bem? Deixa um pouquinho com líquido, porque eu só vou colocar na lasanha pra não ficar a lasanha muito seca. Aí esse molhinho aqui que faz o, né, o toque especial. É, ó, deixa eu filmar, tá vendo como é que tá? É assim. Aí voltando aqui, nosso negócio não pode parar, já parei mesmo pra mostrar pra vocês. Já tá engrossando, ó. Tá engrossando já. É bem rápido o processo. Não pode parar de mexer, tá? Só parei pra mostrar a carne pra vocês aqui, o molho. Mas ela tá engrossando já rapidinho. E você também, se quiser acrescentar a orégano por cima, tá bom? Fica também super gostoso. Ó. Já tá engrossando, gente, ó. Tá vendo? Mas não tá no ponto ainda não. Eu gosto mais grossinho. Então, menino, já deu o ponto, ó. Tá vendo que ficou cremoso? Ó. Deixa eu pegar uma colher aqui pra vocês juntos. Vou te mostrar o ponto dele, ó. Tá vendo que tá cremoso? Assim que é o ponto, tá? Porque ele também vai endurecer. Ele vai endurecer mais um pouco. Se for esfriar mais um pouquinho, ele vai endurecer. Então, esse aqui já é o ponto. Tá bem cremosinho. E tá bem cozido, tá? Ó. Tá vendo? Então, é isso, meus amores. Agora vamos montar a nossa lasanha, né? Então, meus amores, agora vamos montar pra vocês, né? Espero que vocês tenham... Tá vendo direito aí? Ó. É porque eu tô sem o tripé, então fica difícil pra gravar pra vocês. É... Aí eu vou botar primeiramente o molhinho aqui embaixo. Tá? Você bota o molhinho. Não precisa botar muito, não. É só mesmo pra forrar o fundo embaixo. Tá? Aí depois eu vou colocar o macarrão. Ó. Vou colocar o macarrão agora. Ele até endureceu, porque eu tava fazendo outras coisas aí. Então... Aí eu vou forrar assim. Depois eu mostro pra vocês como... Como tá ficando, tá? Mas não tem mistério, não, tá? É só... Ir colocando. Ó. Porque não pode demorar. Esse macarrão não pode demorar muito, não. Tem que... Tô acrescentando ele. Olha, né, ele gruda tudo, tá, velho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto